Chegou o dia, muita gente me pediu pra trazer essa música aqui no canal, então com vocês, Gorila Roxo Matuê. Vou passar aqui pra vocês rapidamente duas formas de tocar essa música, usando os acordes pra acompanhamento, e também como vai ficar aquele detalhezinho, aquele arranjo de piano, né, eu acho, que rola aí durante a música inteira. Beleza? Vamos pra aula. Então os acordes que a gente vai usar vão ser os seguintes, galera, vou passar de duas formas aqui, com capotraste e sem capotraste. Beleza? Sem capotraste você vai usar Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido menor, que também pode ser feito aqui, ó. Beleza? Se você for usar o capotraste, se você tiver o capotraste pra usar, vai te facilitar, porque você vai fazer um pouco menos de força aí, com pestanas, né? Então você vai só precisar fazer como se fosse um Fá aqui, né? Sol aqui. E Lá menor. Tá? Com capotraste na primeira casa. Lembrando que se você tiver dificuldade com pestanas, tá passando aqui no card um vídeo completo sobre isso, pra você conseguir vencer esse problema aí com pestana. Beleza? E aí, galera, vai ser muito fácil decorar essa música, porque ela é uma coisa só direto, a música inteira. Ela vai começar aqui com o Fá sustenido, depois do Sol sustenido, e a partir daí, ela vai engatar, né, na sequência que vai ficar direto. Que vai ser Lá sustenido menor, Sol sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido. Então é só nossa brincadeira aqui, ó, de ficar indo e voltando aqui no braço do violão, tá? E se você for usar o capotraste, né, você vai só substituir pelo acorde correspondente. E aí, galera, vai ser Lá sustenido. E o ritmo, né, que vai encaixar nessa música vai ser igualmente simples, vai ser muito fácil mesmo. Vou colocar aqui o acorde de Lá menor, né, com o capo na primeira casa, como exemplo, pra demonstrar esse ritmo. Pessoal, é isso aqui, ó. Aqui, ó, acorde de Lá menor, né, eu vou dedilhar ele, ó. Polegar, indicador, médio, anelar, as notas do acorde, ó. Uma de cada vez, claro. Dedilhei, vou abafar pra marcar o tempo. Marquei o tempo, meus dedos já vão ficar apoiados certinho nas cordas que eu vou puxar. Da mesma forma que eu dedilhei as mesmas cordas que eu dedilhei, uma de cada vez, agora eu vou puxar elas todas de uma vez, assim, ó. Vem, ó. Dedilhando, uma de cada vez. Puxando. Tá? Então, dedilhei, abafei e puxei. Acabou. Acabou. É só isso. Só isso aí. E você vai trocando o acorde, né. Então... Assim que terminar esse vídeo aqui, não deixe de clicar no primeiro link aqui na descrição, onde eu vou deixar o curso que eu recomendo pra você poder aprender violão de uma forma organizada. Você fazer um passo a passo pra você conseguir evoluir e ter resultado muito mais rápido no violão. Beleza? Dá uma conferida aqui quando eu terminar esse vídeo. E aí, pra gente fazer aquela melodiazinha, aquele riff que fica rolando a música inteira, a gente vai precisar colocar o capotrache aqui na sexta casa. Beleza? Foi a forma que eu achei mais fácil aqui de conseguir executar isso daí, porque são notas muito espaçadas, né. Como eu falei, é um arranjo de piano, então... É... Pianista, né. O cara ali tem bastante... Tem muito mais liberdade do que a gente aqui no violão pra pegar notas que estão muito longe. Mas, enfim. Vai estar passando aqui a tablatura. Ok? Se você não sabe ler a tablatura, tá passando o card aqui também de uma aula completa sobre isso. Beleza? Mas eu vou explicar também e mostrar lentamente aqui pra você ver como é que fica. Então é o seguinte. Então a gente vai colocar o dedo aqui na casa 8, na corda Ré, dedo 1. E vai dedilhar a corda Ré, Sol e Si. Ok? Tô usando paleta, mas você pode usar o dedo também, ó. Não tem problema. Depois você vai tocar Si casa 9, ó. E aí você vai prender com o dedo 3, no caso ela. Depois disso, Mi prima, aí você vai tocar a casa 8 e vai fazer um ramerom pra casa 9. Toca a casa 8 e faz o ramerom pra 9. Então fica. Só que você vai fazer isso aqui com o dedo 3 e o mendinho, tá? Pra as outras notas continuarem soando e você ter uma sonoridade mais bacana. Então é isso aqui. E depois ele faz outra coisinha. Que é assim, ó. Você vai montar um acordezinho aqui que seria um A bemol com baixo em Dó, no caso, né? Então vai ser dedo 3 aqui, casa 10, corda Ré. Dedo 1 aqui na casa 8, corda Sol. E o dedo 2 na casa 9, corda Si. E você vai dedilhar tudo e pegar Mi prima solta, já que ela tá presa, na casa 6 pelo capo atrás. Então dedilhou tudinho, ó. Pra baixo. Vamos aquela vez, né? Chegou aqui, você vai tocar aqui casa 13 e vai fazer um slide de meio tom pra casa 14. E aí é só isso. Vai ficar repetindo. Se você tiver um amigo pra tocar com você, vai ficar muito bacana. Um violão fazer os acordes ou acompanhamento. E o outro violão fazer esse arranjozinho aqui. Vai ficar muito bacana. Esse arranjo só vai ficar revezando um e outro. Um e outro, direto, a música inteira. É bacana você ouvir pra achar certinho o momento que encaixa. No caso, esse arranjo aqui, ó. Vai bater sempre no Lá sustenido menor e no Fá sustenido. Enquanto o outro arranjozinho, né? Vai bater sempre no Sol sustenido. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Me dá também outra recomendação de músicas que você gostaria que eu trouxesse aqui. Ou aqui nos comentários, ou então me segue lá no Instagram e me manda um direct. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e até a próxima.